Pedro, Pedro, o nome da loja toca com o alvo encantado, com a perna do alvo encantado. A perna da venda? Olha a foto, olha a foto ali. Caramba, essa é a palestra mais doida que eu mandei na vida. Alô, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Tupi, nessa próxima hora eu vou apresentar para vocês a palestra. Eu não sei muito bem o tema dela, foi uma coisa que foi se definindo, acho que as coisas na vida acabam sendo assim, né? Às vezes existe muita tecnologia, programação, mas a própria questão da inovação que eu sempre falo, ela está associada ao próprio ser humano. Então a ideia foi misturar um monte de coisas legais, porque a gente só faz as coisas, a gente só gosta das coisas quando existem coisas legais. Então, por exemplo, para mim, uma das coisas mais legais é ver dois robôs se batendo. Por que é importante a gente aprender? Por que é importante a gente aprender? Descobrindo um monte de outras coisas que a gente pode fazer, pode sair da caixinha, né? Principalmente porque às vezes quando a gente fala robótica, a gente pensa muito em exatas, né? Em engenharia, mas existem muitos outros conteúdos associados que extrapolam isso, né? Então a ideia foi falar de um monte de coisa legal. O tema pode ser robô se batendo. É um bom tema? É um tema legal? Vamos falar de robô? Então tá bom. Aí é o seguinte. Existem duas habilidades que cada vez são mais comuns e mais presentes. A robótica e o design. Design é um termo muito controverso, né? Então você vê o pessoal formado em design, você vê os teóricos, né? Agora você vê outras profissões que usam o nome de design e outras questões como design thinking ou future design, que são as pessoas que pensam no futuro. Mas eu gosto muito daquelas definições que associam o design como linguagem, né? Então o design, de uma forma ou outra, mesmo que nós não sejamos designers, a gente acaba se acostumando e fazendo escolhas e tendo uma alfabetização associada ao design, certo? Porque, por exemplo, quando a gente vai escolher um telefone, ou vai escolher uma televisão, ou vai escolher um console de videogame, fatalmente, um dos critérios dessa escolha, dessa seleção, tá associado ao design, à forma, né? E, sobretudo, a questão do conteúdo, né? Eu gosto muito de uma explicação de design que um pesquisador, um teórico brasileiro chamado Oscar Motomura usa, que ele fala a relação do design e as pessoas terem algum nível de acessibilidade em relação a isso. Então ele fala que Tóquio, a cidade de Tóquio, foi uma cidade que contratou um designer para deixar a cidade mais acessível, porque os jovens estavam indo embora, ou para outras cidades ou para outros países, né? E aí a gente também acaba falando do design da sala de aula, né? O design da aula e, por consequente, chegando na robótica. Se o conteúdo for interessante, a pessoa vai jogar, né? Tô aqui com o meu amigo, o Tiago Rivera, o maior especialista de neurociência e games do Brasil, e a gente fica comentando muito. Por que que tem crianças que, às vezes, o pessoal fala que tem TAH, distúrbio de atenção, e o cara é um campeão de videogame? É muito simples, porque o videogame é mais legal. O videogame sabe prender a atenção, o videogame tá contextualizado. É isso, neurocientista? É isso aí. Mas vamos lá. Então aqui eu tentei resumir algumas coisas que eu vou falar. Robótica. Quando que nasce o tema robótica? Nasce na década de 40, com o texto do Isaac Asimov. Mas além disso, além da robótica, a gente vai falar de design, vai falar de aula, vai falar de um monte de coisa. Eu também nem sei exatamente onde a gente vai chegar, mas a gente vai falar um monte de coisas legais pra chegar em algum ponto. E aí, então, quando a gente pega a parte de ensino e tecnologia, concepção de ensino e tecnologia, a gente se depara com aquela sigla STEM. Alguém já ouviu falar o que é o STEM? Science, Technology, Engineering e Maths. Essa é a base de como o governo norte-americano, ele estimula que coisas como computação, como robótica, como genética, sejam tratadas desde criança nos Estados Unidos. quanto antes isso se aproximar da lógica do cotidiano, antes você vai ter uma maior quantidade de cientistas que vão estar ali de uma forma ou de outra, desenvolvendo, criando, acaba fazendo parte da cultura. Engraçado que isso não tem a palavra, tem um Czinho ali do lado, né? Não tem nada que envolve a área de cultura, de humanidade e tudo mais. Então, a gente começa a falar da sala de aula, quando eu digo sala de aula, eu estou falando algo que extrapola a sala de aula. Cada vez mais eu acredito numa pedagogia não formal, sabe? Uma pedagogia que acontece fora da sala de aula. Por exemplo, você pode pegar um jovem, quantas capitais do Brasil ele decorou? Quase nenhuma, ou algumas. Ou vai decorar com aquele esforço, ainda com a mãe tirando o videogame para ele conseguir decorar. E quantas capitais do mundo de Irule ele decorou? Ele sabe toda a geografia do mundo de Zelda. Talvez os nomes dos robôs sejam muito mais presentes na cabeça do que os próprios presidentes do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou qualquer coisa do gênero. E aí é o seguinte, a robótica é uma disciplina de sala de aula, mas ela não tem a ver só com a própria questão da robótica. Ela tem a ver com o próprio processo criativo. Então, quando a gente dá uma aula de robótica, a gente tem a prototipação, a construção, aqui vai ter todos os fundamentos, todos aqueles conhecimentos transdisciplinares que envolvem matemática, física, química. Mas a questão mais interessante que tem em um robô, pelo menos eu, quando eu tive essa ideia, eu falei, poxa, eu sou um cara de humanas. Eu sou geógrafo, tenho mestrado, agora fazendo doutorado em videogame, gamificação. E como que eu consigo aproximar isso? Então, deixar esse ensino tecnológico, essas hard sciences, mais atrativas. O que eu quero ver é o formato. Tanto que eu trouxe meu amigo aqui, o do Alec. Mas a questão é que é a seguinte, às vezes as pessoas têm toda uma paixão, têm todo um gosto, têm toda uma memória afetiva, que ela já traz introjetada em si, e a hora que começa a acessar essas memórias, começa a identificar aquilo, de uma forma ou de outra, toda essa paixão da ficção, ela pode se reverter em alguma outra coisa produtiva para ela. No caso aqui, a gente está falando de robótica. Eu sempre falei disso voltado para a questão dos games. E hoje eu até estou falando de um outro tema, que eu resolvi pesquisar, que eu resolvi atrás, para sair da área de conforto. A gente está sempre pesquisando, e cada vez mais descobrindo. Recentemente essa imagem foi publicada, vocês já viram ela? Então o texto ali está escrito, Star Wars, predizendo o futuro desde 19... Star Trek, perdão, Jornadas das Estrelas, predizendo o futuro desde 1966. Olha que interessante. Isso que o Isaac Asimov já previu, e agora a gente vê toda essa ficção científica, o que eu vou falar, não tem nada de novidade. Simplesmente eu estou formalizando, e estou transferindo o conteúdo de uma forma, mas isso aqui que eu estou falando, a minha sacada de ter juntado essa ficção científica com a robótica e tudo mais, não foi uma sacada minha. Eu acabo conhecendo, a gente acaba dando palestras, fazendo pesquisa, aí recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador da NASA. E aí eu perguntei, é verdade que na NASA tem um departamento que fica vendo filme de ficção científica para fazer criações? Aí ele falou, é, é verdade. Então é muito engraçado ver que como de uma história, quanto que realmente algumas coisas que vieram da fantasia acabaram influenciando o nosso cotidiano hoje. E quem criou a fantasia, por mais que pudesse ter um conhecimento tecnológico ou científico, como o próprio caso do Isaac Asimov, eram pessoas que tinham toda uma relação com o quê? Com a arte, com o design, com o modo de criar uma realidade, modo de criar uma fantasia. Então, por exemplo, a relação, a da teleconferência, eu acho muito bacana, a própria questão da tablet, né? Então a gente vê, imagina as coisas que a gente está vendo agora e como que isso está puxando toda a imaginação, está puxando todo o desenvolvimento tecnológico de uma série de coisas que a gente acaba vivendo e ditando esse rumo, né? Aí que começa a vir a questão do design. E aí a parte da criatividade. Algum monitor? Pode pegar um pouquinho de água para mim? Por favor. Obrigado. Olha o que acontece. Geralmente, quando a gente vê qualquer coisa, a gente já vê a coisa pronta, né? A gente vê o da LEC, a gente vê o da LEC pronto. A gente vê um filme, a gente já vê o filme pronto, né? A gente vê um celular... Opa! Obrigado, viu? Muito obrigado. Acho que é bom chamar ela para ela não ir atrás, né? Obrigado. Obrigado. E aí o que acontece? Só que quando a gente vê uma coisa pronta, a gente esquece que essa coisa pronta teve um início, né? E mais importante... Ah, outra coisa. Quem ainda não deu o nome, dá o nome para o Pedrão. Vocês já conheceram o Pedrão? Aquele rapaz ali atrás. Quem não deu o nome para o Pedrão, dá o nome para o Pedrão, que ele trouxe uns brindes muito legais. Ele é da Caverna do Alguém Encantado. .com.br E ele está patrocinando a palestra. Você vê as camisetas dos comandos em ações que ele trouxe. Muito legal. Aí é o seguinte. A gente esquece que tudo tem um começo. Obrigado, viu? E aí o que acontece? As coisas não vêm prontas. A gente está acostumado com ver as coisas prontas. E as coisas prontas acabam matando a criatividade. Por exemplo, eu pensei em dar o nome dessa palestra, igual um texto de um livro do ano passado que eu escrevi, assim, o que o Homem de Ferro tem para nos ensinar. Mas eu fiquei pensando. Existe uma série de coisas legais e positivas que tem no Homem de Ferro, mas por que aqui não cabia eu falar do Homem de Ferro? O Homem de Ferro é um desenho. É um produto estético, certo? Representa o que a gente vive hoje no cotidiano, não é? Você vê, por que quem não fez sucesso antes fez agora? Tem a questão do filme, mas também tem toda a questão das pessoas entenderem o que é estar lidando com a tecnologia. Hoje em dia, o Homem de Ferro é um herói que vive de upgrades, não é? Se vocês forem ver toda a história, todo o filme dele, ele leva um cacete no começo, vai para o laboratório, muda a armadura dele, e aí ele vai e dá uma porrada, não é? Aí, do jeito que a gente trabalha, o que tem? A gente está trabalhando, precisa de um pendrive. O pendrive está pequeno, o que a gente faz? Compre um pendrive maior. Compre um HD externo. Então, a gente está acostumado à questão de fazer upgrades. Mas por que eu não quis falar dele? O Homem de Ferro deixou de ser só um produto artístico, de só ser um desenho, e passou a ser um logotipo, né? Óbvio. Ele teve toda uma produção de imaginação. Mas no momento que eu me associo diretamente a algo já criado, extremamente criado, eu estou deixando de criar. Adoro o Homem de Ferro, mas também tem a questão das coisas que eu tenho que criar. Por exemplo, esses dias o Neil Gaiman deu uma entrevista muito legal, falando que é um dever da humanidade contar histórias, estimular a fantasia. que um dos maiores bens que você pode fazer para o seu próximo é você estimular a imaginação dele. Porque a imaginação está associada à sobrevivência. Talvez um dos momentos mais ricos que a gente possa ter visto isso na humanidade foi quando lá em Houston, eles ouviram a famosa frase Houston, we have a problem. Por quê? Eles tinham pouco tempo, estava o mundo inteiro ouvindo ali e os próprios cientistas falam em horas a gente fez coisa que a gente não fez em dois anos. Então toda a questão criativa, toda a questão da necessidade de poder criar, de desenvolver, de fazer tecnologias para poder salvar um problema aqui. Imagina se esses astronautas morrem. Imagina se tem o Major Tom que virou música lá do David Bowie. Imagina o que esses caras iam virar. O programa espacial americano acabava naquele momento. E a Rússia ia dar risada. Só que aí o que acontece? O processo criativo ele também não é linear. Ele é mais ou menos isso e muito mais. Então daquele alfa para você chegar nesse ômega você tem diversos alfas, você tem diversos ômegas, você vai dançar para um lado, você vai dançar para o outro. Então às vezes a gente fala assim, vê uma folha dessa e essa folha em branco vira o pior inimigo que a gente tem. Seja para a gente, é ou não é? Ela está rindo ali. O maior inimigo do ser humano seja uma folha em branco. Seja você escrever sua tese, sua dissertação, sua monografia, você escrever sua campanha publicitária. E aí o que acontece? Começar a fazer uma obra como essa, por onde eu começo? Aí você escuta aquela frase, eu não sou criativo. Mas um criativo, ele é igual a um atleta. Ninguém nasce atleta. Eu nunca vi nenhum bebê nascer com uma medalha olímpica no peito. Ou chegar lá o médico e pôr a medalha em vez de dar um tapa na bunda dele. Tem crianças que são esportistas e ganham medalhas, por quê? Porque elas treinaram. Um bom criativo é uma pessoa que tem muitos referenciais. E aí que vem a relação da robótica e do referencial. Eu falei do Homem de Ferro e também vou falar da Apple. Tem um livro muito legal de um teórico de mídias chamado Doug Rushkoff. Ele tem um livro chamado Program or Be Programmed. E ele fala o quanto algumas marcas, como por exemplo a Apple, ataca a criatividade das pessoas. Então ela tem todo um time, um dream team de criativos, de designers, de pesquisadores. Não só para o designer, mas a programação. Então o que acontece? A pessoa compra o conforto. Na hora que ela está usando aquele conforto, ela está deixando de pensar, de raciocinar em cima daquilo. Então a ideia é o que? Que a gente vai falar em cima disso. O processo criativo, e aqui a gente vai falar de robô, mas de qualquer coisa, ele tem que ser um big bang. Todo o foco da minha pesquisa, todo o foco, seja o mestrado, agora o doutorado, quando eu estou em uma sala de aula, eu estou conversando com o indivíduo, eu penso assim, eu tenho que criar um big bang na cabeça desse moleque. Eu tenho que pegar esse meu aluno, seja criança, seja adulto, seja idoso, não importa. Eu tenho que criar um big bang. A partir daquela expressão que eu fale, o que eu use para dizer, aquilo tem que promover uma busca constante daquilo que eu identificar. Eu posso falar galáxia, eu posso mostrar isso aqui? Tem gente que pode ver isso em uma célula, tem gente que pode ver um buraco negro, tem gente que pode ver um raio de plasma, tem gente que pode ver um fantasma. não interessa. Cada um vai desenvolver para não tiver que desenvolver. Mas antes, tem que ser criado um big bang. Tendo o interesse, vai ter uma busca. Então, parte pelo princípio de criar coisas que sejam atrativas. Quando a gente fala da criação, eu coloquei aqui o C3PO. para ninguém esquecer da regra dos três P's. Existe um livro muito legal chamado Creating Innovators. Embora seja um educador que escreveu esse livro, seria um livro que pais podiam ler, filhos podiam ler, qualquer pessoa podia ler, que ele fala na relação de como se cria inovação, como se educam crianças para essas crianças serem inovadoras. E ele dá uma série de regras que a gente vai falar depois. E aí ele dá uma série de exemplos de Play, Passion and Propose. Brincar, jogar, paixão e propósito. Pensem em cada um de vocês as coisas que vocês mais gostam. Vocês vão identificar esses três níveis. Só que aqui a ideia foi falar do quê? Pensem também nas situações que fazem vocês aprenderem ou que fazem vocês ficarem na frente da televisão, que fazem vocês ouvirem uma música. Eu gosto muito de contar a história da criação da televisão. Alguém sabe como a televisão foi criada? Todo mundo aqui conhece o o doutor Philo Farnsworth III? Vocês não veem Futurama? Não tem aquele senhor que é o vô do Fry? Aquele senhor ele tem o nome do criador da televisão e na história ele é como se fosse um tataraneto do criador da televisão na vida real. Por isso que o nome é o mesmo, Philo Farnsworth. O Philo Farnsworth ele era um gênio com 19 anos, a família dele tinha uma fazenda e ele tomava conta de todas as coisas eletrotécnicas, de consertar trator, instalar lâmpada, tudo. E aí ele via o rádio e ficava fascinado. O Big Bang na cabeça dele foi o rádio. Aí ele ficava vendo o rádio, imaginando a voz na cabeça dele e ele ia trabalhar e construindo a lâmpada e falasse, nossa, eu estou fazendo uma lâmpada, mas essa lâmpada o que tem a ver com o rádio? A imaginação que ele tinha tentava entender como que o rádio funcionava. Aí, um dia ele consertando um trator, ele está andando com o trator lá no campo do pai dele e o trator ele faz fileiras no chão, aquele trator de arado. Aí ele olha assim para aquele campo, ele vê as fileiras e aí ele tem um insight. Sabe a televisão, não tem aquelas faixas de linhas? Vem dessa ideia dele. Então, ele entendeu o quê? Se ele pegasse os conceitos que ele tinha da energia elétrica e colocasse por fios, ele conseguia compor uma imagem. Louco isso, né? Então, se a gente começar a parar para pensar a relação do alfa, do ômega, dos processos, nada cria assim. Então, é a mesma coisa. A televisão não foi criada assim, ele não deu uma bicuda aqui nessa mesa e pulou uma televisão. Veio todos os processos, inclusive, as memórias afetivas que ele tinha. E aí, quando a gente fala de paixão, ninguém tem mais paixão e mais loucura com toda essa questão tecnológica e tudo mais do que os japoneses, né? É ou não é? Você chegou aí em sua homenagem. Ó, quem chegou agora, dá o nome para o Pedro para participar do sorteio. Aí, o que acontece? Ó, vocês duas que chegaram agora, vocês deram o nome para o Pedrão, tá bom? Dá o nome para o Pedrão. Ó, elas chegaram agora também. Aí, o que acontece? Muitos de nós, isso revela a idade e tal, obviamente, mas desenvolveram uma paixão pela ficção científica. Por exemplo, minha avó via o Flash Gordon. Ficção científica para ela era o Dr. Mongo que morava no planeta, não, o Dr. Ming que morava no planeta Mongo, né? Só que, a geração depois dos anos 80, teve uma ficção, assim, muito na veia, por conta de quem? Dos seriados japoneses, né? Tanto que, por exemplo, uma vez eu fiz um curso de roteiro com o Matt Costello, que foi o roteirista do DUM3, e ele falou assim, você vai criar um mundo, mas você vai criar um mundo a partir do mundo que você goste. E aí, ele falou, qual que é o seu mundo ideal? Eu falei, meu mundo ideal é o Japão. E aí, ele falou, por quê? Ah, porque no Japão tem japonesas. Aí, a minha namorada japonesa ali. No Japão tem japonesas. No Japão tem robôs, no Japão tem karatê, e tem robôs que lutam karatê. É o mundo perfeito. Mas, de onde que veio isso? De quando eu pequeno começava a passar o Dylion, eu pegava a televisão, levava para um quarto lá no fundo, apagava todas as luzes, porque na hora que o Dylion, ele dava o golpe dele, a luz se ficava piscando. Eu falei, nossa, imagina, sabe? E ali, todo um processo, todo um start, que hoje, terminou, em pós-graduação, e eu falando isso para vocês, e toda a relação da parte entre a ficção científica, e o ensino. E aí, então, eu acho que essa imagem é maravilhosa para mostrar a paixão. Como, imagina, um dos símbolos turísticos de Tóquio, agora esse Ganda, que tem algumas dezenas de metros de altura. não é? E aí, agora a gente vai fazer um percurso pela história dos robôs. Eu já olhei essas imagens várias vezes, fiz aquilo que aparece no Watchmen, sabe? O Ozymandias, vendo as várias televisões, quem lê o Watchmen, tentando fazer o frio ultrolístico, para tentar entender o que esses robôs podiam me dizer, assim, não no sentido esquizofrênico da palavra, de conversar com o slide, mas até uma questão de tentar entender essa essência. Por quê? Vamos lá. Primeiro robô da história, mitologia grega, a gente tem o Talos. Ele reaparece em 1500 num texto de ficção científica. Até mais ou menos 1800, 1900, antes da criação do advento do cinema, tudo muito ligado a robôs um pouco autômatos, né? Então, como não tinha toda a questão da robótica, da questão da informatização, você só tinha a primeira fase da máquina. As máquinas têm três fases. Primeiro, as fases das máquinas é o quê? Movimento motor, revolução industrial, enrolar a linha. Segunda fase, fase sensória, áudio e vídeo, gravar a voz, gravar a imagem. E terceira fase, a neural, né? Aí, o que acontece? Você tem robôs na Rússia, por conta de filme, você tem o Machine Man, que é um robô, acho que um dos primeiros robôs que apareceram no cinema, e aí você tem a Maria, do filme Metrópolis, ele lembra algum robô, esse aqui? Porque essa imagem não está muito boa, mas depois tem uma série de comparações, você sabe quem que é? Você sabe quem que é? É o C3PO. É da onde o Jorge Lucas tirou a inspiração para fazer o C3PO. Um filme da década de 20. Década de 50. Aquele ali primeiro, quem que é? Você não vale, você conhece. Quem que é? Ó, um sabe. Quem que é? Astroboy. De onde que é o Astroboy? Japão. Década de 50. Antes da década de 50, o que aconteceu no Japão? Segunda Guerra Mundial. Olha só o olho do Astroboy. Por que que personagens japoneses têm o olho grande? Você sabe por quê? Personagens japoneses têm o olho grande e o olho do mangá? Geralmente, quando eu faço essa palestra, vem aquela respostinha que todo mundo fala Ah, é porque é complexo, ele tem o olho pequeno e o personagem tem o olho grande. Não, isso é bobagem. O olho grande dos personagens japoneses vem do Mickey. Porque os soldados japoneses entraram em contato com os gibis da Disney. E aí, começou a ter essa ideia do olho do mangá já é a influência do próprio Walt Disney. Década de 60, Hanna-Barbera. Vocês perceberam? Então, os robôs, na ficção, eles vão acompanhando o próprio processo das mídias. Mitologia, isso aqui, surge antes da escrita, literatura, filme, filme. Aí, depois, desenho, desenho, filme, filme, desenho. A gente vai tendo toda a indústria acompanhando esse processo. Por quê? A indústria precisa contar histórias, precisa se basear em arquétipos. Astroboi, década de 60, Jetsons. Começa a ter os filmes. O Dalek e o robô desperdido do espaço. Como fazia o robô desperdido do espaço? Alguém lembra? Alguém lembra? Biri, 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 biri. Dangerous, dangerous. Eu lembro que a minha mãe ficava louca, porque eu saía às vezes de noite pela casa gritando, biri, 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 biri. Ela falava, meu Deus, deixa a gente dormir. Hall, Marvel. Aí a gente já começa a ter o quê? A banda desenhada, os quadrinhos. Então só nessa leitura que a gente faz aqui, a gente já está vendo toda a evolução da própria questão do imaginário. Como que o imaginário chega às pessoas? E acaba sendo a própria leitura da mídia e aí se a gente fosse se aprofundar tem uma leitura mercadológica. Nesse instante aqui começa a haver licenciamento. Nesse instante aqui os personagens começam não só a serem personagens, mas começam a ser logotipos. A gente tem outra, uma parte japonesa 60, 70, o Doraemon. Começa a ter robôs mais orgânicos e aí o legal foi de olhar para isso, até montando a palestra, e começar a ver uma série de conteúdos e conhecimentos que só de você ficar olhando, você ficar observando, as coisas começam muito interessante como os robôs orientais, os robôs japoneses, eles começam ter um lado mais, uma morfologia mais humana. E os robôs mais ocidentais ele tem um caráter muito mais de máquina. Vocês conhecem o Doraemon? Vocês sabiam que ele é um robô? Muita gente olha o Doraemon e acha que o Doraemon não é um robô. Aí a Hello Kitty, será que a Hello Kitty é um robô? Aí você começa a pensar uma série de coisas. Ah, por que a Hello Kitty não tem boca? Vocês já viram, vocês já perceberam? A Hello Kitty tem boca ou não tem? Você tem várias. Tem uma tatuada que eu sei. Por que a Hello Kitty não tem boca? Esses dias meus alunos de 10 anos vieram me contar a história que era porque o criador da Hello Kitty e a filha dele teve câncer na boca e aí a menina ficou sem boca e aí era maldição de ter um bonequinho que não tinha boca. Aí eu falei, não gente, não é isso. Essa história de vocês é maravilhosa para fazer um livro de terror. Hello Kitty não tem boca porque quando principalmente a criança olha para a Hello Kitty se ela está feliz a Hello Kitty está feliz se ela está triste a Hello Kitty está triste. É ou não é neurocientista? Está certo? Faz sentido? Aí a gente tem a Marvel. Primeiro robô criado pela Marvel Quem quer chutar o primeiro robô criado pela Marvel? Eram os os Doom Bots os Destino Bots eu também eu também eu fiquei impressionado Achou que era o Visão o Visão ele já entra na fase lá para frente dos Vingadores aí o que acontece? Você vai ter Destino Bots Homem de Ferro Sentinela aí depois você vai ter o Visão quase finalzinho aí você vai ver o Visão já começa a entrar no modelo japonês então olha só tudo que a gente está falando até pensando numa literacia uma alfabetização de mídia criativa como a gente deu uma aula como isso pode se aproximar de um contexto de diversos temas que a gente vai trabalhando e aí começa a surgir a indústria cinematográfica japonesa e os robôs gigantes né década de 70 esse aqui é o Mechagodzilla né aperfeiçoário que já era perfeito o Godzilla que já era muito legal conseguiram deixar ele mais legal foi quase como colocar um leite condensado né tudo que você põe leite condensado fica bom não é colocaram leite condensado no Godzilla fizeram um robô do Godzilla C3PO R2D2 o Marvin do Mochilha das Galáxias década de 90 perdão década de 80 década de 90 quando a gente olha pessoal se quiser bater foto fica à vontade a gente está aqui para isso quando a gente olha essa imagem o que vocês veem alguém quer fazer um comentário dessa imagem o que veio na cabeça vamos lá o que veio na sua cabeça quando você vê essa imagem alguma coisa veio é não lá sei humanos humanos então você vê que aquele modelo primeiro que já imitava o humano ele meio que caiu em desuso né não fica aquele robô que não é frio né que a máquina era mal mas também a gente tem que pensar que naquela época a cenografia não tinha plástico líquido para fazer um Dalek que nem esse né fica imaginando quem que eram os cineastas daquela época a maior parte dos cineastas eram até pessoas que vinham do campo da prece de digitação sabe mago de salão vocês viram o filme A Fantástica Aventura de Hugo Cabret o Melier então o que que acontece os cineastas eles estavam pensando o que como eu posso aumentar meu truque meus truques enganar criar ilusão criar fantasia criar ficção com aquilo que eu tinha só que você não tinha plástico líquido né e reproduzir até a própria esfera da revolução industrial né é alguém mais viu alguma coisa diferente nisso quer falar vem pode falar eu achei que no primeiro tinham também robôs mais serviza que são todos robôs mais alguns evil outros tem um componente mais de guerra nisso aí a gente começa a ver o que a leitura que eu fiz foi semelhante que ela fez né é robôs feitos pra dar porrada né um pouquinho antes desses robôs existirem quem que tava no cinema quem que tava criando um gênero no cinema década de 80 década de 70 quem que tava gritando no cinema quem que tava no cinema Bruce Lee né e aí começa a juntar as coisas que dão ibope porque assim a mídia a criação a cultura de massa ah isso é dar certo manda ver vamos fazer isso robô deu certo robô dando porrada deu certo e por que que robô é legal robô dando porrada vocês já pararam pra pensar porque o robô tá batendo no robô não tá batendo em outro ser humano né e aí o que que acontece aí robôs de 2000 e 2010 e aí o que que começa a acontecer começa a ter uma modificação né o robô começa a ficar mais perfeito mais bonito né começa a voltar aquele modelo de robô né a minha opinião é o seguinte o robô ele consegue se aproximar do humano por conta da tecnologia e aí como o robô fica muito igual ao humano ó o próprio robô nem precisava usar máscara aí o robô volta as origens da máquina e começa a dar vida pra máquina e aí a gente tem o Huawei tem o do portal Pacific Rim resgata a ideia dos robôs né japoneses mas o que que acontece começa a voltar até essa questão da máquina começa a desumanizar e se a gente parar pra ver o robô do Pacific Rim não é tão diferente daquele robô que já tinha tido há um pouco tempo desde o começo né enfim são observações né cada um de vocês tem a respectiva observação do que a gente falou aqui não é verdade então quando a gente fez essa toda essa trilha qual que era a ideia que tinha por trás disso algumas regrinhas né que é o que curiosidade e imaginação antes de despertar a imaginação despertar a curiosidade olha só quanta coisa dá pra despertar de curiosidade só com o tema que a gente está trabalhando com o robô mas isso serve pra química física matemática e uma série de outras coisas né astronomia game design que é a minha área né por que que os jogos são considerados a ultimate ferramenta do ensino por que jogo é jogo não precisa falar mais nada você pega qualquer aluno e fala vamos jogar uah até se jogar da janela né por que o jogo ele vai ter esse lado esse caráter que conspira qual é a grande sacada do jogo e do videogame o jogo é algo que está no interior é que faz parte do da comunicação humana desde que o homem ele joga então eu comecei ela 15 minutos atrasado e aí vou avançar um pouquinho mais tá bom obrigado é e aí a gente vai vai seguindo a informação eu estava fã de robô mas aqui serve pra qualquer coisa na vida o robô foi até o jeito de pôr o leite condensado e a gente buscar é encontrar outras vertentes outras coisas tão interessantes quanto acessar compilar aplicar a informação então isso me lembra muito aquela história de quando o Lombardi o narrador do Silvio Santos morreu e aí o locutor do rádio entrou na deciclopédia e aí no ar ele começou a ler a morte do Lombardi ah Lombardi nasceu no paraíso ele foi o Adão junto da Eva até entrar o produtor chutando a porta e falar gente olha a bobagem que vocês estão falando então a pessoa acaba assimilando a informação informação não é conhecimento a informação precisa de um todo um caminho pra chegar em conhecimento tudo isso que a gente fez aqui com foi com o robô mas aplicado com uma série de outras coisas comunicação inter e intrapessoal nós não comunicamos primeiramente com a gente certo? então por exemplo a gente fala quero fazer um projeto um super projeto quero fazer um robô gigante pra sair destruindo a cidade aí você tem lá todo o material você vai conseguir não você vai conseguir fazer isso então conseguir também lidar com todas as questões de empolgação conseguir lidar com a questão do plano com a questão da gestão e aí se é difícil conviver consigo próprio imagina com um em grupo então por isso que a gente tem que ter um caminho de interesse de motivação coletivo pra conseguir promover isso gestão de recurso cada vez mais algo que a gente tem que se focar não só de um modo profissional mas até uma questão de criação é como a gente consegue se planejar como a gente consegue ter uma meta e criar uma meta pra isso tem uma série de ferramentas de gestão a gente tem scrum a gente tem PMO isso serve não só pra um escritório de informática mas serve pra uma sala de aula isso serve pra uma reunião familiar é tudo a relação de você ter meta hoje em dia a gente tem milhares de ferramentas milhares de softwares mas parece que alguns erros continuam sempre sendo os mesmos erros por quê? você pode ter milhares de ferramentas mas a questão abordagem que você tem seja qualquer coisa principalmente coisas ligadas ao ensino ou coisas experimentais e até também a questão profissional mas às vezes a gente foca muito no final lembra quando eu mostrei o ômega? a grande ideia é o quê? é o processo que a gente vai levar pra chegar lá as coisas elas não nascem espontaneamente entre si então eu gosto muito desse exemplo do não importa se a pessoa vai fazer eu quero que o meu aluno eu quero que a pessoa que eu esteja trabalhando eu eu quero fazer muito se eu estou fazendo significa que eu estou a caminho de alguma coisa eu posso até não ter o resultado final que eu queria mas quanto mais eu fizer significa que talvez lá na frente eu vou fazer menos talvez um outro jeito de falar isso é aquele ditado que tem na guerra da sessão é suor poupa o sangue a pessoa que desenha vai desenhar o neurocirurgião vai neurocirurgiar a fotógrafa vai bater foto não é? aí para resumir um pouquinho eu falei a questão do herói a academia do herói quando a gente fala de criação às vezes a criação parece que é uma forma é um modelo principalmente quando a gente fala também em relação ao indivíduo então cada pessoa é única não é só criando robô não é só criando videogame não é só jogando videogame mas considerar essas matrizes pessoais e a relação dos resultados que elas podem ter então por exemplo eu acho que esse desenho é uma imagem muito feliz que mostra quatro perfis depois a palestra fica disponível mas se você bater perfil de inovação vai mostrar aqui o criador do lego que juntou o pensamento com a brincadeira criou a experiência então ele é um tipo de um perfil inovador o pensamento com o trabalho o Einstein que está ligado ao cálculo o trabalho com a magia o Steve Jobs que está ligado a inventividade e a brincadeira com a magia a Disney o Robert Wagner ele fala muito do perfil do inovador o que todo inovador tem em comum a vontade de mudar o mundo é aquela pessoa que sabe o Big Bang quando teve o Big Bang na cabeça aquilo posicionou e falou poxa o que eu tenho que eu posso fazer para conseguir mudar o mundo então por exemplo cada vez mais a gente vai ter uma série de ferramentas então a gente tem que começar a desenvolver uma série de posturas em relação a essas ferramentas senão a gente só vai repetir os mesmos erros o que repetia sem o software com o software vai repetir com o robô o que não tem o robô já terminando aqui eu tenho duas conclusões então a gente tem muita tecnologia e às vezes a tecnologia acaba automatizando o ser humano exemplo clássico disso sábado seis da manhã olá senhor bom dia estou ligando para falar do produto não é verdade? então não é porque existe a tecnologia a tecnologia facilite que a criatividade que a todo o contexto ele deixa de lado aí que a gente vai precisar ter novos contextos de criatividade a gente ainda vê muitos robôs baseados lá do princípio onde estão os novos robôs? alguma inovação agora é com drone é com nanotecnologia né? então sempre buscar olhar a máquina com uma visão mais orgânica a gente falou tudo isso da ficção científica mas se a gente for ver acaba sendo o espelho da nossa sociedade né? acaba sendo aquele espelho que a gente tem a segunda conclusão é a seguinte vocês viram no passado um dos últimos pronunciamentos do Obama que ele falou programem seus próprios jogos em outra entrevista ele falou criem seus próprios robôs por que ele está falando isso? para estimular a criação para estimular o cérebro para estimular toda uma base empreendedorística então o que que acontece? ele dá o exemplo do Mark Zuckerberg se o Mark Zuckerberg não tivesse gostado de jogos ele não ia ter começado a programar com 14 anos e talvez não tivesse desenvolvido o Facebook como ele desenvolveu né? e isso reflete inclusive na geração de renda para o país se essa é a preocupação dos Estados Unidos imagina aqui no Brasil a gente não tem muitas políticas de ensino né? ligadas a questão de programação de design né? e outros desdobramentos disso então o que que vai acontecer? no máximo se a gente continuar com essa linha a gente vai ver um pouco de programação se tiver interesse ou na faculdade e olhe lá e qual que é o lado negativo disso? vai ter como competir com países que começam isso desde criança que a alfabetização de linguagem é a programação o próprio design tem como competir então o que eu acho é um pouco apocalíptico que é o seguinte vai ter um gap vai ter um espaço que as pessoas que não tiverem esse tipo de formação não vai conseguir alcançar qual que foi a última inovação do Brasil? qual que foi a última grande startup do Brasil? se a gente começar a parar? Oi? Instagram? pode ser? mas ainda se você for ver o Instagram o cara morava nos Estados Unidos mas está certo a gente tem que pensar o Buscapé o Buscapé já tem 10 anos mas tem 10 anos o que veio depois? e aí o jeito para conseguir encerrar é uma frase que eu costumo dizer é o seguinte quando a gente pensava no futuro a gente pensava em Jetsons mas talvez vão nos entregar Flingsons acho que essa é o panorama que a gente tem e a gente tem muita então é aquele tal negócio tem uma dificuldade? tem mas onde tem dificuldade tem oportunidade então é isso eu sei que eu falei muita coisa doida fui de um lado voltei para o outro a ideia que não era ter um foco central era para trocar ideia era para falar de coisas legais para ter uma desculpa de falar de robôs gigantes que se estapeiam e fiquei feliz de ter conseguido isso hackeamos o sistema de alguma forma é Pedrão então antes de fazer o sorteio eu quero agradecer quem quiser manter contato comigo arroba franciscotupi meu twitter aqui o meu livro está de graça na internet que eu falo de videogame falo de arduino franciscotupi.com.br e o meu e-mail franciscotupi.com.br quem quiser conversar falar de ficção científica falar de robô que se estapeia fica à vontade tá bom todo mundo deu o nome para o Pedrão ó Pedrão tem gente que não pegou o nome Cris cadê minha mochila pega para mim que eu tenho um pessoal enquanto ele pega o nome alguém quer fazer alguma pergunta algum comentário ó tem uma menina ali de vermelho eu tenho duas perguntas a primeira pelo que você apresentou isso dá para a gente trabalhar uma série de disciplinas como é essa integração na escola a abertura para que você possa de repente trabalhar robôs com o pessoal de história não só com o pessoal de física e a sua camiseta pergunte-me sobre seus superpoderes e eu quero saber quais são tá então é o seguinte eu vou começar pela camiseta tá assim eu não sei ainda qual que é mas eu já tenho o uniforme tá sei lá é da palestra como trabalhar com isso em escola aproveitando que a gente tá num palco de design e tudo mais é eu acho que tem que falar três termos unschooling a escola tem que se desescolarizar então a escola tem que deixar de ser vista como escola a escola tem que quebrar um pouco o modelo de sala de aula terceiro lugar hack schooling hackear a escola tem um vídeo muito legal no youtube hackear a escola não significa você invadir o site da escola significa você conseguir reverter a escola de um modo amigável então se um dia a gente tá sentado aqui então hoje a gente vai sentar pra aquele lado então um dia a gente vai de cosplay um dia a gente vai passar um filme enfim dentro de toda a política de toda a estrutura hard da escola a shellsoft e ao outro lado é design de currículo então tem algumas escolas tem uma escola que é completamente gamificada nos Estados Unidos que chama quest to learn e aí até o nome dela não é quest to teach o desafio a gente aprende muito como ensinar e não como aprender sendo que todo mundo que nem eu gosto de dar o exemplo porque tem pessoas que tem TDAH e detonam qualquer um no videogame então tem todo um problema em relação a isso então é ter esse lado esse design de currículo utilizar todas essas questões do design e ver as coisas de modo orgânico pensar no robô gigante pra fazer isso é ó antes de mais nada antes de dar os prêmios esse aqui é o Pedrão eu preciso subir na muretinha pra ficar do tamanho dele o cara é um grande amigo é ele é dono da toca do taverna do Ogro Encantado ele é um super distribuidor de colecionáveis aí ele trouxe pra gente uns brindes é além disso quem tem Twitter ele tá com uma campanha junto do professor Zé Luiz Goldfarb doe um livro eu trouxe meu livro pra deixar com ele mesmo que você não doe um livro tweet hashtag doe um livro que é uma rede de doações de livros e tudo mais é vamos pegar os brindes vamos fazer o sorteio que o próximo palestrante tá aí ó são 38 nomes 38 nomes 14 itens tá então vamos ó de 1 ao 38 qual que é o primeiro item a pessoa que escolhe olha então tá bom é do 1 ao 38 produção vem aqui vem aqui tá 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 bom tá bom tá bom vamos produção vamos senão você vai controlar o tempo aí do 1 ao 38 escolhe o número 22 22 quem que é o 22 Douglas Toshio ó o cara só por falar do robô gigante o representante aí o que que o o próximo vamos fazer a fila outro número 13 13 número da sorte quem é o 13 Rodrigo Loureiro Rodrigo Loureiro ó você tá fazendo a máfia ali ó monitor 27 27 27 quem que é o 27 Israel Israel Maia de Barros Israel Maia de Barros ó tá todo mundo indo dali ó sacanagem hein 4 4 4 Rioji Kiwey Neto cadê o Rioji tá aí dole uma dole duas dole três ah 9 9 quantos já foram 9 Leonidio 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 amor pega pra mim um livro o MacNime ali por favor oi você vê as coisas mas ainda tem coisa ainda tem coisa vamos aí pessoal 4, 3, 2, 1 já foram 5 tem 9 ainda hein vamos lá hum ah é verdade 14 14 Marcelo Abrantes MacNime MacNime é o nome do livro Marcelo Abrantes cadê o Marcelo aê Marcelo 6 6 Renato Ramalho aê qual que é o último número o último número é 38 38 Caio Medina Caio Medina vamos lá eu não lembro mais o que eu já falei cara 16 16 16 já foi Júlio César Falcone Júlio César Falcone eu só vou dar uma contada aqui um dois vou falar mais se tiver 32 isso eu vou ficar bravo 9 faltou um 5 já foram 9 até o 32 38 35 já foi 35 já foi? não Rafaela Moura Rafaela Moura Rafaela Moura 30 Ana Tereza de Castro aê Ana T 21 já foi? Leonardo Saraiva cadê o Leonardo Saraiva cadê o Leonardo Saraiva aê falta mais dois mais dois 17 Gisele Gomes o último 20 Anderson Silvangni tem mais um tem mais um seguinte agora vai ser um jogo que eu vou fazer com vocês esse aqui é um livro editado pela Sinusp sobre videogame e filme do corpo de docentes da Universidade de São Paulo da professora Patrícia Moran de cinema que é o meu departamento mas tem o Ricardo Nakamura e outros professores de outras unidades o Stuart Cullin foi um pesquisador do século 19 um dos primeiros pesquisadores a falar do jogo certo? ele falou que todos os jogos de todas as culturas descendem de uma atividade que atividade é essa? pode falar gente quem adivinhar leva eu vou dizer se está certo ou errado fala, fala qual? oi? não, não lá do passado lá antiga que todas as tribos as tribos mais assim tribais faziam tem a ver com guerra é um instrumento de guerra oi? tambor não é por aí não é estratégia oi? ritual não é uma coisa física vai, vai pensando guerra vamos lá oi? lança não pedra não oi? arco e flecha vem aqui ele falou eu não ouvi gente você já foi sorteado posso dar para ele? ele falou primeiro pode? pode? tá bom não não pessoal obrigado valeu qualquer coisa vocês tem meus contatos a gente troca a ideia ontem e não vamos lá é E aí 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 E aí